Salmos, capítulo, 84. Quão amável são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira. Sim, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crio os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvartiam continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por que vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade? Porquanto o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que intipõe a sua confiança. Salmos, capítulo 84 Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira. Sim, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crio os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvartiam continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por que vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade? Porquanto o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que impõe a sua confiança. Se você está gostando desse conteúdo, clique no joinha, isso é muito importante para nós, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas, irmãos. Salmos, capítulo 84 Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira. Sim, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crio os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvartiam continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por que vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade? Porquanto o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que impõe a sua confiança.